Joel, o que chamou mais a sua atenção? Pois é, primeiro ponto importante ressaltar isso que a Raquel colocou, ele estava dizendo, reportando como ele se sentia naquele período que ele estava preso. Desde lá até aqui, o que ele diz em geral quando ele fala no tema vingança é que ele não vai governar, isso falava na campanha, que não governa pensando em vingança. Mas uma fala como essa que nos lembra daquilo, sem dúvida, ela abre a dúvida, ela abre a pergunta. Porque, afinal de contas, esse tema, eu acho que é um dos temas mais vulneráveis para o Lula, para o discurso dele, para tudo que ele representa. Porque a posição que ele defende para estar ocupando a cadeira de presidente da República, a posição que ele precisa defender publicamente é nada daquilo aconteceu, não teve corrupção, foi tudo uma conspiração, foi tudo uma armação contra mim para me pegar. Só que é óbvio que isso não é verdade, né, gente? É óbvio que existiram os escândalos de corrupção. Tem gente que exagera, que dizia que era tudo o Lula, não era, tinha vários partidos, mas quem estava na frente, quem estava acima, era o governo PT, era o Lula. Então, era o que já existia, supostamente, segundo algumas delações, inclusive já existiam em outra escala, antes mesmo do governo Lula, por exemplo, com o Odebrecht. Mas o fato é que abriu-se e muito a goela da corrupção ali. Talvez se fosse outro partido, a dinâmica fosse a mesma, nunca saberemos. O fato é que abriu-se transformou um dos grandes, talvez o maior escândalo de corrupção da história do Brasil em valores, em magnitude de reais, e tinha o Lula e o PT acima, coordenando, comandando a relação do partido, do governo, os partidos aliados, as estatais e contratos com empresas privadas. Os desvios de dinheiro público foram reais e foram para diversos partidos. Foram para o PT, sem dúvida, mas vários outros também, inclusive PSDB, MDB, uma série de partidos, quase todos os partidos acabaram participando disso. Agora, essa posição, uma posição minimamente realista, que diga, olha, talvez tenha tido problemas no processo do Lula, nem vou entrar nesse mérito agora. Talvez tenha tido problemas, mas existiu, é óbvio que existiu. Tanto o Petrolão, que eu estou falando agora, mas também o Mensalão, lá atrás, do PT, comprando votos no Congresso. É óbvio que existiram, é óbvio que foram reais. Só que o Lula não pode afirmar isso. E, ao não poder afirmar isso, ele se coloca, então, numa posição quase de negacionismo, de teoria da conspiração, posições indefensáveis, e que tem como única saída possível. Então, bom, se não existiu, se esse discurso é real, então, todo mundo que participou desses julgamentos é um grande, não um criminoso. Essa é a única conclusão possível. Portanto, sempre que esse tema surgir, o Lula vai se colocar nessa posição, a meu ver, impossível. Quer simplesmente negar a realidade que todos viram, e, em última análise, pede para devolver o dinheiro também para a Suíça, porque, inclusive, bilhões de reais foram devolvidos dos desvios.